Vamos lá, Gabriel Henrique, obrigado pelo superchat, fala assim, como foi dublar o Mike em Drama Total, A Vingança da Ilha, era um Big Brother animado, ele tinha várias personalidades, como uma bailarina e um velho, bailarina esvetlana, ele fazia tudo assim, esvetlana, já tinha um outro, falava assim, era todo, era um vários, divertidíssimo, também é o som de todo dublador, fazia vários, um personagem que faz várias coisas, e ele era assim, ele tinha várias personalidades, ele fazia, ele tinha um que era todo assim, e ele normal, ele era meio bobão, meio assustado, e aí quando ele virava, ele ficava assustado, precisava de coragem, aí pintava o que era assim, ele mesmo virava, cara, maravilhoso, que legal isso, muito divertido, eu não conheço, vou ver se eu assisto, muito divertido, isso tá em qual? Cara, não sei, não sei, eu dublei e nunca assisti, sempre tive vontade de assistir, porque é muito legal, é muito bacana, e foi um trabalho muito divertido de se fazer, por essa variedade de personagens, que maneiro, muito legal, ele era meio tipo esquizofrênico, é tipo isso, ele tinha várias personalidades, mas o bacana é que como é um desafio na ilha e tudo mais, as personalidades apareciam nos momentos em que ele precisava, Só que aí, qual era o problema? Às vezes ele tava com medo, em vez de aparecer o cara brabão, aparecia a Svetlana, que era bailarina, então, essa que era a graça da parada, sabe? Ele era tipo, uma das válvulas de humor da parada, muito legal, muito legal. Que maneiro, cara, eu não conhecia, vou procurar depois, certamente daqui a pouco vai chegar aqui onde tá esse desenho, essa animação, muito maneiro.